Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócris Rocha e neste vídeo eu apresentarei uma divisão. Menos 4.563 dividido por 5, quanto que dá? Gente, a gente sabe que toda fração corresponde a uma divisão, por isso que eu falei, menos 4.563 dividido por 5, quanto que dá? Bom, se você quer saber, é porque você gosta dos nossos vídeos, então já clique em gostei. Inscreva-se também no canal se você ainda não for inscrito. Bom, para fazer essa divisão, como é que eu vou pensar? Você vai pensar da seguinte maneira. Esse número aqui em cima, tá certo? O numerador é um número negativo, o denominador é um número positivo. Por quê? O 5 aqui do lado dele não tem sinal, então ele é positivo. Na divisão, números com sinais diferentes vão me dar um resultado negativo. Números com sinais diferentes na divisão vão me dar um resultado negativo. A mesma regra da multiplicação. Sinais diferentes, resultado negativo. Se fossem sinais iguais, o resultado seria positivo, tá? Então, agora eu divido 4.563 por 5, tá? Já sei que o resultado vai ser negativo, tá bom? Eu vou fazer aqui a divisão completa, tá certo? Não vai sobrar nada. Então, é importante a gente revisar a tabuada do divisor, isto é, a tabuada do 5. 0 vezes 5 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. É só você começar no 0 e ir adicionando mais 5, mais 5, mais 5, tá? E daí? Começamos olhando para o 4. 4 é menor que 5, não dá. Pega mais um algarismo. Forma-se o número 45, aqui já dá, tá? Quanto que é 45 dividido por 5, né? Vamos fazer essa divisão. Bom, eu preciso pensar no número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 45 sem passar. Esse número é o 9, porque 9 vezes 5 dá igual a 45. Escrevo 9 bem aqui. 9 vezes 5 igual a 45. Escrevo 45 abaixo desse outro aqui e realizo uma subtração que é muito fácil. Pois 45 menos 45 dá 0. Para continuar, eu baixo o algarismo que vem em seguida. 6. Faço a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá próximo de 6? Professor, 0, 6. Esse 0 é à esquerda. Ele não vale nada, então é só 6 mesmo. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 6 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que é o 1. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 daria 10. Já ia passar. Não pode passar. Quem vem para cá é o 1, né? Então, a gente escreve 1 no quociente. 5 bem aqui e realiza a subtração simples. Porque 6 tira 5 dá 1. Depois de uma subtração, baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, baixei o 3. Muito bem, você obteve aqui o número 13. Agora faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá perto de 13 sem passar? Você pensa um pouco e vê que esse número é o 2. Porque 3 vezes 5 dá 15. 15 passa. Não serve. Tem que chegar mais próximo sem passar. Pode até dar igual. Mas, no caso, aqui o melhor é o 2, né? 2 no quociente. 2 vezes 5 dá 10. Escrevemos 10 abaixo do 13 e realizamos uma subtração simplíssima. Pois 13 tira 10, fica 3. Até porque 10 mais 3 dá 13. Não tem mais algarismo para baixar, professor. Não tem problema. Põe a vírgula e baixa agora quem? O 0. Baixei o 0 e fiquei com 30. Muito bem. Faça a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá perto de 30 sem passar? É o 6, professor. 6 vezes 5 dá igual a 30. Não passa. Deu igual. Então, ótimo. Escreva 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30, é? Escreva 30 bem aqui, abaixo desse outro. E realize uma subtração cuja diferença é 0. Acabou. Não sobrou mais nada. Divisão completa. Então, o resultado de menos 4.563, dividido em 5 partes iguais. Cada parte tem o valor de menos 912,6. Isso significa que se você multiplicar 5 vezes menos 912,6, vai dar menos 4.563. Então, se você quiser verificar, multiplique esse por esse e veja que dá esse aqui. Tá certo? Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!